Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera seguinte, estamos aqui de volta com a nossa série de Assassin's Creed, beleza? Vamos, nossa missão já tá aqui ó cara Já tá acho que lá pra cima, sei lá Vamos subir aqui ó É um desses quartos aqui desse prédio Ou é aqui em cima mesmo, vamos ver Eu acho que é aqui em cima mesmo Bem de boa oeste Aqui mesmo, vamos entrar então, como é que está? Está mechones As pistas que você encontrou na casa dos Kenway levam a este monumento Que belo uso do seu tempo, me seguindo por aí perguntando coisas óbvias Bem, já que Henry não está aqui, pensei que gostaria da companhia Não preciso de nenhuma companhia E o Sr. Green está inspecionando suas próprias pistas Ah sim, Sr. Green, é uma ideia fascinante Por favor, Sr. Green, venha dar uma olhada neste livro e ficar tão perto de mim, Sr. Green Eu não Bem, se não tem nada melhor pra fazer Eu estou ocupada protegendo os assassinos Está mesmo? O que é que o pai costumava dizer? Não permita que sentimentos pessoais comprometam a missão Precisamente Enfim, eu estou indo Se eu achar mais palheiros para você procurar agulhas, aviso Será mais agradável com sua ausência Bom galera, beleza, então vamos descer aqui Vamos descer e vamos chamar os Roops Para nos ajudar Tem um serviço pra você Claro Vamos mandar mais um Rooks lá pro meio Cadê ele? Tá, vamos aqui Beleza, era isso que eu queria Era só matar uma Só matar uma, que daí a gente consegue Extrair eles Só, velho Porque esses caras são muito pica Ó, o cara subiu ali, ó Vocês viram? O que pensa, tiozão? O que pensa que não vale a pena? Como é que esse cara subiu aqui, mano? O que a gente vai fazer pra descer? Como é que ele sabe? Nossa, velho Nossa, mano Olha, um tiro que os caras dão, velho Já me arrebenta Aви O que foi a twinada O que é a twinada? O que foi a twinada? Ainda não sabia que é Que o cara subiu aqui Ai, não clicaram O que foi a twinada? O que foi a twinada? Eu quero ser a twinada A outlets E aí mano, bora subir aqui Beleza aqui tem poucos guardas agora Agora dá para a gente se infiltrar aqui E examinar o bagulho de boa O que aconteceu? O que você fez mulher? Bom, beleza galera, então a gente vai agora Gostaria de agradecer aos nossos estimados convidados O muito honorável primeiro-ministro de Israel Membros do parlamentares por estarem aqui hoje A nossa proposta de legislação é garantir a desculpa Para fazer um desculpa Para não ser com risco de impedimento Batei um cara ali e vamos fugir Os caras vão vir aqui atrás de mim Vou tentar fugir aqui Vou esconder aqui Vou jogar ali um A gente vai ter que subir no monumento agora A gente acabou de descer dele Mas vamos subir novamente Vamos subir aqui até o topo Vamos até o topo Até a Essa flor aqui Parece familiar E agora? Faça um salto de confiança e tirolesa Aonde? Nossa, eu preciso ir pra lá, mano Nossa, eu preciso ir lá na puta que pariu Isso vai ser sério, né? Bom, galera, beleza Estamos chegando aqui Falta cento e pouquinhos metros Logo ali, ó Beleza, vamos descer Vamos só vendo que a gente tem que subir aqui O que a gente precisa fazer subir Eu creio que seja, então Vamos chegar aqui perto Fazer um Usar a cordinha Beleza Beleza E agora, resolvo o quebra-cabeça Perde-te Beleza Beleza Esse pra girar E o outro pra girar também Filhas e granagens Para alinhar os símbolos Tá, aqui não tem Vamos voltar aqui Aqui só tem Esse Alinhado aqui Aqui tá alinhado também Aqui não tem Aqui não tem Puta Aqui, pá Vamos ver se eu acerto aqui Essa bagaça Tá, preciso que seja assim Mas ali não tem, então Mais um também não dá Assim dá Mas ali não tem Puta, que pariu Quebra os ovos, hein E aí, maluco Ah, aqui tem, ó Agora foi É o E que a gente precisa Ali, ó Se não tá certo Agora aqui a gente precisa Vamos dar pro E Bom, já fez o barulhinho Que deu certo E aqui A gente pôr esse aqui Isto Falta só o primeiro lá Agora A gente vai alterar Pra aquele Simbolozinho maroto Que parece um 1 Beleza Altas enigmas no bagulho Tio, você é doido Bora lá então Mais um quebra-cabeça Não Na cama Deve aparecer um Rzinho Pra gente usar Não Não vai ter Vamos ter que escalar Na manhota Mesmo Pode ser que aqui em cima Agora tenha Embora Embora Subir o monumental Do satanás Mentira Não é do satanás Agora parece o R Agora que eu não preciso Vamos subir naquela bagaça Ali antes Sincronizar Calar Calar Sincronizar RAP10 Aqui Beleza Agora vamos voltar Aqui na Na bagaça Que a gente precisa O tal do monumental Entrar Não é o R Deve apertar Caraca Bom dia Senhorita Fry Ficarei com isso Quero o Sudário Para firmar Seu próprio poder Mas e se não puder Controla-lo E por que você quer o Sudário Meramente para não deixá-lo Para os templários Típico de um assassino Ter o poder da vida Vida eterna Mas ter medo Demais para usar Vida eterna É isso que você acha Que o Sudário oferece? O que eu penso Não é mais da sua culpa 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 Nossa, finalmente, velho. Então é isso, depois da gente ter batido nela aí, a gente perdeu a chave do... A gente foi buscar, mas fazer o quê? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não deixem de avaliar o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, e é nóis!